Música Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Atitude TCE Entrevista, um programa do Tribunal de Contas do Estado que traz semanalmente informações sobre temas relevantes envolvendo cidadania, cultura, boas práticas, políticas públicas e os desafios do controle externo. Eu sou Marcos Rolim e o entrevistado de hoje é o Auditor Público Externo do Tribunal de Contas do Estado, Vinícius Lacerda. Vinícius Lacerda, 32 anos, é graduado em Direito pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil, possui um Master em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Lideranças Públicas e Especialização em Gestão Pública pela Harvard Kennedy School. Tomou posse como Auditor do Tribunal de Contas do Estado em 2014. Tudo bom, Vinícius? Tudo ótimo, Rolim. Esse ano o Tribunal de Contas, Vinícius, divulgou um amplo estudo sobre educação no município de Porto Alegre. Esse estudo, ele tentou medir, mediu os resultados alcançados pela educação, evidenciando problemas que são muito sérios. Você foi um dos responsáveis por esse estudo. Que problemas foram esses que vocês encontraram ao longo desse trabalho? Certo, Rolim. Realmente foi um trabalho muito longo, envolveu mais um ano de estudos sobre a rede municipal de Porto Alegre. Estudos feitos por uma equipe interdisciplinar, uma equipe multidisciplinar com quatro auditores. E resultou num diagnóstico sobre a rede municipal de ensino fundamental de Porto Alegre. O que nós constatamos foi que, em comparação com as demais cidades do Rio Grande do Sul e também em comparação com as demais capitais brasileiras, os resultados educacionais da rede municipal de Porto Alegre estão muito abaixo do que nós poderíamos esperar a partir dos insumos educacionais disponíveis à Secretaria Municipal de Educação e também dos indicadores socioeconômicos da rede municipal de ensino. Quando tu falas, desculpa, quando tu falas em insumo, tu te referes ao quê? Certo. Ao salário dos professores? Isso, isso. Como você mencionou, o estudo é muito amplo. Mas só para exemplificar, em relação aos insumos, nós constatamos que Porto Alegre investe o maior valor por aluno desde 2008 até 2015, na comparação com todas as demais capitais. Porto Alegre tem a menor relação de alunos por professor, ou seja, tem um bom número de professores. Esses professores ocupam a terceira colocação quando são comparados quanto à sua especialização. Então, é uma rede muito qualificada. A estrutura física das escolas nós constatamos em loco e também utilizamos indicadores disponibilizados pelo INEP para concluir que é realmente uma estrutura física boa das escolas da rede municipal de ensino. E o salário dos professores também foi analisado, sendo verificado que no mínimo ele se encontra na média das melhores remunerações nacionais. E, independentemente dessas vantagens, digamos assim, comparativas com relação a outras capitais, mesmo assim os resultados de Porto Alegre deixam muito a desejar. Você poderia exemplificar que tipo de resultado vocês conseguiram apurar? Certo. Em termos de resultados educacionais, a nossa base foi o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O IDEB é um indicador oficial, ele é produzido pelo INEP, pelo órgão do Ministério da Educação, e toda a legislação nacional referente à educação trata o IDEB como a base para você avaliar a educação nacional. Então, por isso, esse foi o nosso marco de segurança. Quanto ao IDEB, nós fizemos uma análise desde 2008 também até 2015 e verificamos que, em comparação com as demais capitais, o resultado de Porto Alegre sempre esteve muito abaixo do esperado. Por exemplo, no último IDEB, no IDEB de 2015, Porto Alegre ocupou a 17ª colocação nos anos iniciais do ensino fundamental e a 19ª colocação nos anos finais do ensino fundamental. É uma colocação muito abaixo, por exemplo, da posição socioeconômica de Porto Alegre em relação às demais capitais. Nós sabemos que Porto Alegre tem o terceiro PIB per capita do país entre as capitais, tem também o terceiro IDH renda, mas mesmo assim ela ocupa apenas a 17ª, 15ª posição em termos de resultados educacionais. Além do IDEB, nós também avaliamos a alfabetização através do Exame Nacional de Alfabetização, da Avaliação Nacional de Alfabetização, que é a ANA. Sim. E os resultados de Porto Alegre também não são satisfatórios. Ela ocupa a 15ª colocação quanto à alfabetização em leitura e a 13ª colocação quanto à alfabetização em escrita e matemática. Então, novamente, são resultados muito inferiores à posição socioeconômica da cidade e também aos insumos educacionais. Sim. Agora, é interessante isso que tu falaste. Então, independentemente da realidade social de Porto Alegre, porque houve algumas críticas ao estudo do tribunal, quando foi divulgado o estudo, algumas pessoas disseram não, mas o problema é que as escolas da rede municipal estão situadas em áreas de exclusão, em áreas que são muito pobres, sabidamente pobres aqui em Porto Alegre. E o Tribunal de Contas não teria levado em conta essa realidade da pobreza, da exclusão e mediu o resultado sem considerar isso. Mas tu está me dizendo o seguinte, que independentemente dessa situação, a comparação com outras capitais que também são pobres é desfavorável a Porto Alegre, é isso? Exatamente. Esse argumento parte de uma premissa teórica verdadeira, que é de que os indicadores socioeconômicos refletem, muitas vezes, até mais do que a escola, no resultado educacional dos alunos. Então, de fato, a pobreza é prejudicial à aprendizagem. Isso é uma premissa verdadeira. O que não é verdadeiro é a afirmação de que a pobreza justifica os maus resultados educacionais de Porto Alegre. Isso não é verdade, porque na base comparativa que nós usamos, que são as capitais brasileiras, Porto Alegre ocupa terceira posição. Então, ocupa uma posição privilegiada dentro dessa base comparativa e também deveria colher resultados educacionais privilegiados. E constatamos que não é isso que ocorre. Claro, se fosse verdadeiro esse argumento, cidades do Nordeste, do Norte do Estado, do Brasil, que são muito mais pobres que Porto Alegre, teriam resultados ainda mais prejudicados. Exatamente. E isso não ocorre. Porto Alegre pede para Boa Vista, Palmas, Rio Branco, diversas cidades que têm um nível de renda muito menor do que Porto Alegre. Mas ainda assim, Rolim, poderia-se pensar, os indicadores socioeconômicos medem a riqueza na cidade, mas não a renda especificamente dos alunos matriculados na rede de ensino. Sim. Isso também é uma hipótese plausível. Por isso, nós utilizamos o INSE, que é um indicador fornecido pelo INEP, que avalia especificamente o nível socioeconômico dos alunos matriculados em cada uma das redes de ensino. Certo. E esse indicador mostra que ainda assim, Porto Alegre ocupa a quarta posição nacional. Ou seja, considerando especificamente aquele aluno matriculado na rede municipal de ensino fundamental de Porto Alegre, nós temos a quarta melhor realidade socioeconômica. Ou seja, são alunos pobres, mas menos pobres que a grande maioria das capitais. Menos pobres do que a grande maioria. Muito interessante. Exatamente. Agora, Vinícius, vocês que fizeram o trabalho, que olharam de perto essa realidade, quais seriam, na opinião dos técnicos do Tribunal de Contas, as razões, então, para a gente entender essa realidade? Aparentemente paradoxal, né? Sim. Você está me dizendo que nós temos uma enorme quantidade de vantagens na educação, no sistema educacional de Porto Alegre, professores bem formados, salários razoáveis, escolas boas e indicadores muito ruins. E que isso não é responsabilidade do nível socioeconômico dos alunos. Onde é que está o problema, então? Certo. A nossa ideia inicial era simplesmente fazer um diagnóstico da rede municipal. Foi a primeira parte do estudo onde nós constatamos essa disparidade entre insumos, indicadores socioeconômicos e resultados educacionais do outro lado. Mas como o resultado foi tão esterrecedor, nós nos perguntamos, né? O que certamente todos os espectadores agora também estão pensando. Mas então, qual é a causa desse mau resultado educacional? Para investigar essa questão, nós recorremos à literatura baseada em evidências, que são estudos que procuram encontrar dentro dos fatores internos da escola, quais são aqueles que mais impactam na aprendizagem dos alunos, que é o objetivo final da educação. Então, analisando esses fatores que impactam, que comprovadamente impactam na aprendizagem dos alunos, nós constatamos deficiências da gestão educacional no que se refere ao corpo docente, a gestão de recursos humanos relacionados ao corpo docente, aos professores. Também encontramos... Que tipo de deficiência? Só para exemplificar. Quando eu me refiro a deficiências, eu digo um desalinhamento entre o que as evidências constatam como sendo as boas práticas, as que geram bons resultados, e a realidade encontrada em Porto Alegre. Por exemplo, no Tocante ao Corpo Docente, nós verificamos fragilidades quanto à forma de seleção. O concurso público que Porto Alegre realiza hoje para contratar professores, ele não utiliza todas as técnicas, todas as ferramentas já disponíveis para você ter o melhor professor possível em sala de aula. Entrando um pouco mais a fundo nessa questão, o que os estudos demonstram é que a habilidade do professor que mais impacta na aprendizagem do aluno é a sua capacidade, é a sua fluência verbal, sua capacidade de comunicação. Por isso que as grandes universidades fazem sempre um teste oral na contratação dos professores. E os municípios que se destacam na educação, como é o caso de Sobral, no Ceará, um pequeno município de uma cidade pobre, mas que apresenta excelentes resultados, também já inclui a prova de didática no seu concurso público. Em Porto Alegre nós não temos prova de didática em concurso? Nós não temos nem sequer provas escritas. A prova é simplesmente objetiva e de avaliação de títulos. Enquanto que a literatura demonstra que a titulação, especialmente a titulação de mestrado e doutorado, não tem nenhum impacto na aprendizagem dos alunos. Claro, a pessoa pode ter uma boa formação acadêmica, pode ser um pesquisador, pode ser um intelectual bastante qualificado, mas faltar a esse profissional a qualidade essencial na educação com os alunos que envolve isso, que tu chamas de capacidade de comunicação. Que é essa comunicação, é a capacidade de expor o conteúdo. Sim, sim. Muito interessante. Isso é uma recomendação para que a Prefeitura de Porto Alegre mude, altere então os seus procedimentos quanto a concurso público. Exatamente. No final do estudo nós apresentamos boas práticas, né? Então a relação a cada um dos pontos que nós apresentamos eficiências, nós também apresentamos o que outros municípios e outros estados, que já estão mais à frente em termos de gestão educacional, estão fazendo para melhorar os seus resultados. Não te parece assim, ministro, uma dúvida? Muitas vezes um professor com a boa qualificação acadêmica, né? Acabou o seu doutorado, presta um concurso público para entrar no magistério e ele recebe com primeira designação e dá aula numa escola de periferia onde ele vai encontrar uma realidade que ele nunca viu antes. Ele nunca chegou na periferia, nunca lidou com o pobre, nunca lidou com a violência que é muito comum nessas realidades. Não estaria aí faltando também alguma coisa, não haveria uma certa responsabilidade de formação continuada da prefeitura e também dos cursos de pedagogia que formam esses professores, não haveria alguma coisa para ser ajustada na opinião de vocês? Com certeza. Essa é uma crítica muito recorrente nos estudos na área da educação, que é a falta de instrumentos e ferramentas práticas de atuação do professor em sala de aula. O professor sai do curso de pedagogia realmente com uma bagagem teórica excepcional, mas sem ferramentas que vão lhe ajudar nessas questões práticas do dia a dia, principalmente questão de metodologia de aula, questão de trato com os alunos. E aí, como você comentou, entra a importância da formação continuada. Por isso que as boas redes de ensino oferecem aos professores, logo que eles ingressam na rede, um curso de formação inicial. No próprio tribunal, quando nós entramos no tribunal, nós também recebemos um curso de formação inicial, no qual são apresentadas justamente essas ferramentas práticas de como tratar com as questões do dia a dia em sala de aula. Infelizmente, foi constatado que Porto Alegre não oferece um curso de formação inicial aos seus professores e, mesmo com relação aos professores estáveis, aos professores que já estão há mais tempo na rede, as práticas formativas também são muito deficientes. E funciona, por exemplo, o esquema de avaliação na prefeitura? A prefeitura tem algum sistema de avaliação de desempenho dos professores? O mau professor, por exemplo, o que acontece com ele? Exatamente. Esse é outro ponto que nós tratamos no relatório. Porto Alegre não faz avaliação de desempenho dos seus servidores, dos servidores estáveis. Ela faz simplesmente avaliação de desempenho para fins de estágio probatório e, a partir do momento em que o servidor adquire a estabilidade no cargo, ele deixa de ser avaliado. Não existe um processo formal de avaliação de cada um dos servidores públicos municipais. Essa é uma realidade geral da prefeitura de Porto Alegre, mas se mostra ainda mais impactante na área da educação, porque essa avaliação é essencial não só para a gestão de recursos humanos, mas, inclusive, para as próprias formações, porque é justamente a partir da avaliação que você consegue identificar quais são as carências do teu corpo docente. Claro. Nenhum estágio probatório não funciona? A avaliação do estágio probatório é feita, mas nós solicitamos algumas avaliações e vimos que os critérios são muito frágeis. Tanto que já faz um tempo que nós divulgamos o relatório, muitos dados já me saíram à cabeça, mas, se eu não me engano, desde 1960 apenas um servidor não foi aprovado no estágio probatório. Ou seja, na prática não funciona. Então, na prática também ela não tem resultado nenhum. E já a avaliação do servidor estável, ela simplesmente não existe. Nós pedimos os documentos de avaliação, não há documento, o servidor estável não é avaliado. O que acaba também, de alguma forma, sendo desestimulante para o bom professor, né? Com certeza. Porque aquele bom professor que consegue ensinar, que é valorizado pelos alunos, ele é tratado da mesma forma como o professor que é incompetente, que não consegue dar conta do recado. Exatamente. De maneira geral, todas essas deficiências da gestão educacional em Porto Alegre, elas atrapalham e muito a atuação do professor e do bom professor. Em primeiro lugar, ele não recebe uma formação. Em segundo lugar, ele convive ao lado de colegas que podem não estar tão empenhados quanto ele, tão motivados quanto ele, e recebe exatamente o mesmo tratamento que é dado a esses colegas. O que a literatura demonstra que é extremamente desmotivante para qualquer servidor, seja ele público ou privado, em qualquer área, né? Claro, claro. E além disso, esse professor não conta com essa bagagem formativa ofertada pela Secretaria Municipal de Educação. Então, por mais qualificado que seja esse professor, por melhor que seja a sua formação, ele entra para atuar numa rede que não oferece um suporte à sua atuação de área. Muito bem. Vamos fazer agora uma pequena interrupção para a nossa frase de atitude. Eu vou ler a frase, Vinícius, e vou pedir para que tu comentes a respeito. Vamos então à nossa frase de atitude. O objetivo da educação totalitária nunca foi incutir convicções, mas destruir a capacidade de formar alguma. Hannah Arendt. Auditor Vinícius Lacerda, assinarias embaixo essa frase? Com certeza assinaria embaixo, Rolinho. Mas lembrando que a ferramenta utilizada pelos estados totalitários, de acordo com a própria filósofa, para aniquilar essa capacidade de formar convicções, é justamente o pensamento ideológico. É justamente a generalização de ideias que são tidas como verdadeiras e que impedem o uso da razão diante do caso concreto. Por isso que a ideologia em si, ela reflete, de certa forma, um não pensar. Ela reflete um fechamento de olhos para a realidade. Então, não tem como não assinar embaixo essa frase. Muito bem. Aliás, para Hannah Arendt era muito importante o desafio do pensamento na educação. Uma educação que não produz o pensamento, de fato, não produz absolutamente nada. Mas, enfim, vamos tentar aproveitar agora o nosso convidado. Eu gostaria, Vinícius, que tu pudesse comentar um pouco, saindo do teu estudo, mas vir para o trabalho do Tribunal de Contas e dos auditores do Tribunal. É muito comum que as pessoas imaginem que os auditores do Tribunal auditam contas. Então, o Tribunal de Contas faria um exame das contas dos gestores, quase como se fosse um exame contábil ou talvez de legalidade, pura e simples. Entretanto, esse trabalho que vocês fizeram sobre a educação do município examinou os resultados da educação. Portanto, vocês estão examinando a qualidade da política pública. Como é que é isso? O Tribunal de Contas faz esse tipo de trabalho? Que tipo de auditoria é essa? Podia explicar como é que funcionam as auditorias do Tribunal? Com certeza. De forma bem didática, Rolim. O Tribunal realiza duas formas de auditoria. A primeira, e mais tradicional, que as pessoas estão mais acostumadas, é a chamada auditoria de regularidade. Na qual os auditores vão em loco, vão até os órgãos estatais e buscam encontrar atos administrativos que representem uma infringência do ordenamento legal ou então um uso indivíduo do dinheiro público. Essa é a forma tradicional de atuação do tribunal e quando constatada alguma inconformidade, geralmente ela acarreta na responsabilização do gestor público responsável. Sim, aí tem multas, glosas. Multas, restituição dos valores, enfim, são várias ferramentas e esse modo de atuação pode ser revestido de diversas formas. Quando um cidadão apresenta uma denúncia ao tribunal, nós vamos analisar essa denúncia via de regra com uma ótica de regularidade. Mas também existem os processos de contas, no qual nós examinamos toda a gestão procurando verificar de maneira amostral a regularidade dos atos administrativos daquele exercício. Sim. Mas a Constituição Federal nos imputa também a responsabilidade pela realização de auditorias operacionais, de exames operacionais, nos quais o enfoque deixa de ser a legalidade e passa a ser a eficiência, a eficácia e a efetividade das políticas públicas. Um exemplo dessa forma de atuação é o trabalho realizado na área da educação, mas o tribunal já realizou trabalhos com esse viés em diversas áreas, por exemplo, na área da saúde, no SAMU, nas unidades básicas de saúde, no fornecimento de medicamentos, sempre procurando entender se em última análise aquela política pública, ela produz bons resultados aos usuários, se ela gera bons resultados ao cidadão que usa aquela política pública e se ela o faz utilizando adequadamente, utilizando racionalmente os recursos públicos. Sim, agora, isso é uma novidade importante para a grande parte das pessoas. A ideia de que cabe aos tribunais de contas também medir a eficiência da gestão. O que significa, em última instância, o seguinte, me corrija se eu estiver errado, se o gestor desempenha uma política pública e o resultado é ruim, o tribunal pode apontar isso e ele pode também, de alguma forma, ser chamado a atenção ou receber uma recomendação para mudar essa política. Exatamente, o tribunal acaba atuando em favor da transparência, porque existem diversas políticas públicas, cada gestão decide as políticas públicas que vai implementar e o nosso papel é avaliar o resultado dessas políticas públicas e demonstrar tanto ao gestor para que as reformule quando for o caso, quanto para a população para que melhore o seu processo decisório, se essas políticas públicas produzem ou não bons resultados. Porque, em última análise, como nós comentávamos, não há uma diferença, além da linha moral, entre um recurso público que foi desviado pela corrupção e um recurso público aplicado em uma política pública que não produz nenhum resultado. Nas duas situações, o cidadão contribui com o Estado, o Estado arrecada dinheiro do cidadão e não entrega nada em troca. Então, tanto na corrupção quanto na falta de eficácia das políticas públicas, o cidadão não recebe uma contrapartida pelo que arrecada ao Estado. Mas tu não acha, por exemplo, que nesse caso específico, Vinícius, no caso do Brasil, nós estamos vivendo hoje, hoje não, já há algum tempo, uma realidade muito marcada pelas denúncias sobre corrupção. Então, desde o início da Lava Jato, especialmente, se comenta muito sobre o tema da corrupção no Brasil, há uma consciência, eu acredito, cada vez mais forte entre as pessoas de que é preciso enfrentar o tema da corrupção, que é preciso achar uma saída para isso, punir os responsáveis. Mas pouco se fala no Brasil no desperdício do recurso público, no dinheiro que vai embora pelo ralo porque o gestor foi incompetente ou porque bancou uma política pública e não produz resultados. O que as cortes de contas, o que os tribunais de contas podem fazer com relação ao desperdício? Você acha que esse é um tema que está sendo bem tratado pelos tribunais de contas? Deve-se mudar algum tratamento? Deve-se aperfeiçoar alguma coisa? Qual a tua opinião? Exatamente. De certa maneira, isso, a forma de atuação dos tribunais de contas é um reflexo das fases da administração pública no Brasil. Inicialmente, uma fase mais burocrática, mais pautada pela legalidade e um segundo momento, mas não de maneiras etapistas, de forma até concomitante, a implementação de formas de atuação gerencial. Então, claro, no primeiro momento, os tribunais de contas se desenvolveram estritamente para resolver questões de irregularidade. E agora, mais recentemente, os tribunais vêm cada vez mais ampliando a sua atuação no controle e na avaliação de políticas públicas. Refletindo, de certa forma, até os avanços da ciência nesse período, porque cada vez mais a ciência oferece ferramentas para análise de dados, ferramentas estatísticas para avaliação de políticas públicas, o próprio uso da internet, a inteligência artificial, são inúmeras ferramentas que hoje os tribunais de contas dispõem, tanto para acelerar a velocidade da sua análise de regularidade, poupando recursos para que também possa realizar a análise operacional, quanto para realizar a sua análise operacional de maneira muito mais eficiente. Tu dirias, então, que estamos encerrando já o programa, mas essa seria a tendência dos tribunais de contas do futuro. O futuro aponta para um controle cada vez maior sobre o resultado das políticas públicas. Dá para se afirmar isso? Com certeza, por tudo que falamos, é essencial para o avanço da gestão pública no Brasil a avaliação de resultados das políticas públicas. E de quem é esse papel? Esse papel só pode ser dos tribunais de contas. E com certeza o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul avança e avança muito nesse sentido, buscando se consolidar como órgão de excelência na avaliação de políticas públicas e o caminho é extremamente próspero, porque cada vez mais vamos dispor de dados, elementos e ferramentas para fazer essa avaliação da melhor forma possível. Muito bem. Muito obrigado, auditor, público externo, Vinícius Lacerda. Esse foi a Atitude TCE, a entrevista de hoje. Nos vemos aqui no próximo final de semana. E aí Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta